Sr. Parker, o senhor vai reunir a sua equipe de trabalho e trazer a mobília aqui pra frente desta porta. Tem um momento, sabe? Eu estive pensando. Essa é a única saída. Não, reféns. Eles são a nossa saída. Ritchie, eles não vão deixar a gente sair daqui assim. Farão exatamente o que dissemos a eles. Perão de fazer. Não esteja tão certo. Esse prédio está cheio de policiais. Pouco me importa quem ou o que você pensa que é. Eu vou sair daqui. E agora? Vocês acreditam nessa? Eu acabei de balear um tiro lá fora. Você pensa que não importa com você, sua mosca? É claro que não. Mas se você tentar atirar em mim, eles entrarão. E entrarão atirando. Você parece muito seguro disso. Aposta minha vida. Aposta sua. Eustis, não. Por favor. Onde estão os tiros agora, Eustis? Meu próximo tiro derrubará você. Eu já me decidi sobre isso. Eustis, por favor, não faça isso. Está bem. Sr. Parker, o senhor vai... Ode Sahara, o senhor e o senhor vai...